Eu não ia usar droga mãe Ela saia com as mãos cheias de moeda Quantas mães não passam por isso? E me entregava as moedas E empurrava ela e saia para usar droga Mas existe uma diferença Pastor Cleano Minha mãe serve ao Senhor Ela não ia murmurar E nem se lamentar Ela ia para o quarto secreto naquele momento Colocaria o joelho no chão E dizia Deus, liberta o meu filho Deus, eu não admito Ser envergonhada por Satanás Deus Glorifico o teu nome Através da vida do meu filho Eu tive a oportunidade de ter muito dinheiro Viajei para Espanha e Portugal Trabalhei com o Ivete Sangalo Fim show de Ivete Gil da Banda Beijo Tatal da Raqueto Mas o vazio continuava Tive uma mansão Funcionários Carro de luz E o vazio na minha alma Fui casado cinco anos com um homem E o vazio na minha alma Mas eu tinha que passar por tudo isso Para hoje A glória de Deus Respondecesse Em testemunhos como o meu Porque Deus é fiel Para aquele que é fiel Irmãos Vocês já estão entendendo Eu era muito conhecido aqui em Fortaleza Do baixo ao alto escalão Todos sabiam o que era Rai Nixon Homossexual depravado Meus treze anos jogavam pedra Em mim Você não tem noção Você não tem noção do que é O trauma Você entrar no colégio Sete de setembro Ter quatro andares Com mais de dois mil alunos E todo o salão em peso Te xingar Quando você entrava Eu precisei passar por tudo isso Porque Porque existia uma promessa de Deus Na minha vida Aquilo foi humilhante naquela época Porque hoje O Senhor me deu autoridade Para pensar Satanás Ele não tem poder Sobre a minha vida E nem sobre a minha família Vem tribulação Vem aflição Porém tem bom ânimo Maior será o peso da glória Eu me agarro Na palavra do Senhor Porque É onde se tem resposta Para tudo Irmãos Resumidamente Testemunho Eu falo assim Mas foram cada minuto Cada segundo De sofrimento Solidão Quantas vezes eu me encontrei No quarto escuro Drogado Com o nariz Sangrando Me perdoe Mas é para glorificar o nome do Senhor Que eu vou dizer aqui Mas em motel Nas ogias Cheirando cocaína Quase já fui preso E eu pensava Eu pensava que estava sozinho Você não está sozinho Não está em mão Não era para mim Mas está aqui Pastor Várias vezes Eu senti a presença da morte Numa verdosa cocaína Na favela Várias vezes Mas existia Um plano Do Altíssimo Na minha vida Existia Um plano Do Senhor Na minha vida Na minha família Para que eu pudesse Glorificar O seu nome Exaltar Santificar O seu nome Aqui na terra Pode rugir Leão Pode rugir Leão Porque eu sigo É o Deus Que ele me fortalece É nas aflições É no deserto Que o Senhor Me fortalece Te fortalece Um dia eu fui Prevas Onde eu sou luz O mundo diz Que não existe Reis homossexual Existe um batalhão De vários Reis homossexuais Que hoje Nós já nos intitulamos Porque Deus Nos colocou Imposição De servos De homens De Deus Ah mas por que Que tem muito Homossexual Caindo Voltando de novo Homens de Deus Que são eles Homossexuais Estão caindo Porque não estão Vigiando E não estão orando E porque muitas igrejas Vem que é um testemunho forte Leva E começa A soberba Quer ver um homem Quer ver um homem cair É a soberba Lá na roda Caiu Lá na roda Foi uma das grandes pregadoras A primeira mulher A pregar nos gireões O que derrubou O que derrubou lá na roda Não foi o homossexualismo Foi a soberba E quando eu confessei a Jesus Dentro do desafio jovem do Ceará Eu fui internado lá Porque eu ia me suicidar Eu não aguentava mais A vida do homossexualismo Aquela prostituição Onde meu corpo Não aguentava mais Todos os dias Dez, quinze vezes Eu saia para encontros Foi quando minha família Me levou para o desafio jovem Do Ceará E eu fiquei cinco meses E quinze dias Na casa do oleiro Onde começou a moer O senhor me quebrou Mas eu tinha ido ali Para me libertar A pena das drogas Eu tinha esquecido Do que tinha acontecido Na minha vida Eu já tinha sido um crente Eu passei um ano Sendo crente E não lembrava Já tinha testemunhado E não lembrava Mas no desafio jovem Um pastor Da Assembleia de Deus Bela Vista Do Conjunto Ceará Chegou para mim e disse Eu lembro de você O seu nome é familiar O senhor me conhece de onde? Você já testemunhou No culto de jovem Na Assembleia de Deus Lá no Conjunto Ceará Porque seguir a Cristo É estreito É espinhoso Eu ia ter que renunciar A minha carne Eu ia ter que renunciar As minhas vontades Muito crente Muito crente Não quer renunciar As suas vontades Muitas pessoas do mundo Não querem renunciar As suas vontades E naquele momento E naquele momento Viu uma decisão Se tu és Deus Se o senhor Abriu o mar vermelho Se o senhor Livrou Daniel Na cova dos leões Se o senhor Estava dentro Da fornalha Com Sadraque Mesaque Abitnego Alaba Calabaxés Se o senhor Estava Junto com o Paulo E disse Paulo A minha graça